Os caminhões traçados 6x4 ou 8x4 possuem capacidade de tração nos seus dois últimos eixos, possibilitando melhor desempenho em terrenos irregulares. Os primeiros modelos de traçados fabricados no Brasil surgiram ainda nos anos 60, usados para operações mais pesadas. O primeiro modelo 6x4 a ser lançado no mercado foi o LT75 da Scania, em 1962, e posteriormente a marca também lança o LT76 em 1965 e o LT110 em 1968. A Ford lança o seu primeiro traçado no ano de 1969, o modelo F600 ou também chamado de NC3. A Mercedes-Benz chega ao mercado de traçados no ano de 1971 com o seu modelo L2213 e no ano seguinte, em 1975, a Scania lança o LKT140 V8, que era 6x4 e tinha motor V8. Em 1976, a marca também lança o LT116x4. No mesmo ano, a Mercedes-Benz lança no mercado o LB2219. No decorrer dos anos 70, entrando nos anos 80, a Mercedes-Benz lança vários modelos 6x4 na série 22. Nos anos 80, a Dodge e a Chevrolet lançam os seus primeiros traçados, o E21 6x4 a Alfa e o D70 6x4 respectivamente, nos anos de 1981 e 1983. A Volvo chega ao Brasil no ano de 1971, aonde lança os seus primeiros modelos traçados, sendo o M10 6x4 e o M12 XHT 6x4. No ano de 1972, a Ford ainda lança o seu segundo traçado no mercado, o F22000. Atualmente, os modelos traçados são bastante populares, tanto para aplicações fora de estrada, quanto para tracionarem os famosos bitrem nove eixos e rodotrem escondólicos. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se você tem uma sugestão, deixa aí nos comentários. Valeu e um forte abraço a todos!